Muito rapidamente Alexandre Santos, antes disso as equipas. Portugal vai alinhar então com Rui Patrício, Ricardo Pereira, Ruban Dias, José Ponti, Mário Rui, Ruba Neves, Bruno Fernandes e Pizzi. É o meio campo virado para a frente, Bernardo Silva, Cristiano... As pés portanto se dúvidas existissem em relação à... Já ficou no chão o adversário, outra, aí vai Bernardo o caprichamento, quase, 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 marca Portugal mas... Levava a chave do sucesso Bernardo Silva. Dois grandes dribles de Bernardo Silva, a bola sempre colada ao pé esquerdo a vir... Se não sai ainda paciência, ainda Ronaldo cair, penalti, penalti, Ronaldo caiu e o árbitro a cidadão do Alexandre. Grande penalidade para Portugal. Braço ticado para a marca de penalti, grande confusão ali na grande área, havia tanta gente que a bola foi sobrante para um, ora para o outro, Gonçalo não chega. Para Ronaldo correr, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo atira... Diga comigo, Cristiano Ronaldo... Marca Portugal... Ainda tentou adivinhar o guarda-redes, Ernesto está às sete coisas, mas Ronaldo atirou a contar... Marca Portugal, diga comigo... Domina por completo a partida, dá para Bruno, Bruno Fernandes vai cruzar contra o adversário, canto para a equipe nacional. Boa visão de Ruba Neves, a sua primeira início e início. De qualquer maneira a Sérvia já marcou, marcou o Vitroviro. Atenção ao golpe, quase marca Paciência, é uma grande defesa de Ernestas, sete goos. Só bem Pizzi, cruzamento rasteiro, Paciência vai fazer a tira contra o adversário. Que o Bruno, o remate fica em Pizzi, ainda Bruno Fernandes para Bernardo, pode fazer Portugal, pode ir para o golo. Atenção ao remate, não chega Paciência, mais uma grande oportunidade. E mais uma vez, Bernardo Silva voltou agora a deitar o adversário. Foi Bruno Fernandes, a levantar, Bruno Fernandes era para Pizzi, ainda o remate de... Mário Rui, Mário Rui para o cruzamento, atrasado, Ronaldo, outra vez. O remate fica a meio caminho porque aparece o bombeiro de serviço de nome Girdvanis. A negar mais um golo a Portugal. Mal passo de Novi Covas, bola para Ronaldo, pode ir para o golo, o remate, golo! Ronaldo, golo! Cristiano Ronaldo! É uma oferta, quase enquadra na talícia. Ronaldo, o atirou e faz um grande golo. O segundo na noite e o segundo para a seleção nacional portuguesa. Mas tem que estar completamente ligado à corrente o Gonçalo, Paciência, para perceber o que... ...para a direita, de novo o cruzamento, Ronaldo! A cair, sem falta, diz o árbitro, e a bola nas mãos de Ernest Cetcus. Vai para a grande área adversária, pode cruzar... Bernardo, outra vez, grande passe e o árbitro dá a penalti. Penalti. Penalti, agora com muitos protestos. Bem, é um jogador que chega ao árbitro francês. E tem que andar para trás o árbitro, leva a mão ao cartão, um amarelo já saiu, a condizer com a cor do equipamento da Lituânia. Bruno Fernandes, Bruno Fernandes vai cruzar. Portugal vence por 2 a 0, estamos praticamente a meia hora, cruzamento para Cristiano, vai dominar. Dá para Gonçalo, o remato por cima! Que bem jogado, que bem desenhado. E Gonçalo volta a falhar. A abertura larga, depois a fazer o Amorti Cristiano. Para Mikolunas, Mikolunas pode ir para o remato. Ronaldo, vai para o remato, Ronaldo, fraco, e ao lado da bolsa. A fazer bicicleta sobre bicicleta, a caminhar, a investir. Bernardo Silva, para Pizzi, chega primeiro o central Gervanes, foi mais rápido que o médio português e fica legionado. Fica legionado porque os dois jogadores... Ronaldo, para o Depó, terceiro, aí está Ronaldo, atira por cima! Agora falhou o Alvo, mais uma vez bem na simulação. Bernardo, para Mário Rui, tem espaço, vai para o remato! E o árbitro diz que por agora é tudo. Termina a primeira parte do estádio do Algarve. Coisas que já não são relativamente novas no futebol, mas que existem. Juntam-se Rafael Guerreiro e Bruna. Lá vai Ronaldo! O Ronaldo na grande área vai sair no cruzamento! Pizzi com Bruno Fernandes, como sobretudo Bernardo Silva. Aparecem ali. Bruno Fernandes para Pizzi, o remato! Golou! Golou! Portugal! Marca Pizzi em mais uma combinação e está o terceiro da Seleção Nacional Portuguesa. Pizzi! Pizzi. Outro cruzamento para a área. É Chuveirinho. Bernardo. Outra simulação de Bernardo. É chegadinho à baliza. Vai marcar Portugal. Golou! É uma estreia! É de paciência! Gonçalo, paciência! Primeiro golo! Não vai esquecer pela Seleção Nacional. É um frango de sete gols. E depois marca. Paciência foi só em força. Levantou a cabeça. Agora sim. Cruzamento! Joga nem Israel no Apoel Biershev. Atenção a Ronaldo. Demato! Quase, 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 quase que faz o quinto para Portugal. A bola ainda é transviada por bater. Bola de Mário Rui. Cair. Mário Rui falta. É também um lance perigoso de Mário Rui porque se perde ali a bola e se não há falta saiam dois jogadores contra. Ricardo estava sozinho. Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo atira! Grande defesa! Quase, quase, quase o at-trick do capitão da Seleção Nacional. E os jogadores da Lituânia darem-os parabéns às sete. A Lituânia, cruzamento! Paciência por cima! É um remato difícil de Gonçalo Paciência. O cabeceamento é difícil. Mais difícil ainda porque ele está a ser ali carregado. Bernardo bem jogado. Ainda Bernardo. Gol! Que bem jogado! Extraordinário marca. Bernardo Silva marca Portugal. Com a Lituânia a fazer a resistência e da trincheira, mas duas triangulações puseram aqui os lituanos de cabeça a andar à roda. Ricardo Pereira depois serve Bernardo. Na passada domina. Chuta com o mar por aqui. Os olhos do repórter no relevado cruzamento. Atenção a Bernardo. Ronaldo! Gol! Gol! Cristiano Ronaldo! Aí vão seis, Alexandre Santos. Tentou furar à primeira. Paciência. Já passou. Tem Ronaldo no meio. Vai atirar! Por cima! E o que acaba de falhar, Cristiano Ronaldo. É, deslumbrou-se porque... Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo atira por cima da baliza. Há pouco a bola saiu mais por baixo. Desta vez viaja por cima da barreira, mas também por cima do trevão. Motinho para Ricardo. Ricardo Cruz! Atimo! Cristiano! Levantar! Assistência para Paciência! Grande defesa! Grande defesa do guarda-redes. Volto a dizer, é incrível a forma como Gonçalo Paciência consegue chegar a todos os de Motinho, grande área, a bola vai sobrar para Bruma, atira! E a bola, caprichosamente... Ronaldo, obviamente é um dia para recordar, aí está o... Por um resultado. Cruzamento, há uma mão, há uma mão. Portugal aqui no estádio do Algarve, é também um estádio tão livre para Rouba-Neves, vai ser o cruzamento... Rouba-Neves, grande passe! E depois atrapalha-se Bruma. É um grande passe de Rouba-Neves. Área Jota já passou. Cruza! E termina a partida no estádio do Algarve, com vitória portuguesa, com mais três deste homem, Cristiano Ronaldo, que persegue o melhor marcador...